Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou te trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Truques que aprendi morando sozinho É um vídeo lá do Drawmax, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações É um vídeo interessante com um título bem suspeito Bora ver quais são esses truques aí que ele aprendeu morando sozinho Bom, eu não tive essa oportunidade no sentido de ser solteiro morando sozinho Porque eu sou casado, então eu moro com a minha esposa, então eu não moro sozinho Enfim, você entendeu Creio que essa dica que ele vai dar deve ser para você que é solteiro Mas não quer dizer que eu não posso ouvir, eu vou dar uma ouvida aqui De repente tem truques que ele vai falar que possam servir para mim Então, só bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações Tá bom Bom, mas tem um truque muito maneiro que você pode fazer agora Sabe qual que é? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para poder me ajudar E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos E para você que é hater Tá aqui a poderosa Belek Shark Para você beijar à vontade, continuar aí sentadinho dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem Sem uma noção, sem demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu ALEXANDRO DE MARIA ALEXANDRO DE MARIA ALEXANDRO DE MARIA Para você acabar indo morar sozinho Aqui estão algumas dicas que eu tive que aprender na marra A primeira preocupação é como sobreviver com dinheiro Porque contas são caras e possivelmente você vai via de aluguel por muito tempo Então o controle essencial é o essencial Uma maneira que você já pode comprar muito dinheiro É comprando uma air fryer, uma panela elétrica de arroz e só Você não precisa comprar um fogão porque além dele ser gigante E ser extremamente difícil você mudar ele entre carros Com essas duas coisas você só bota numa caixa e pronto, tá pronto para mudança Ah, você também pode acrescentar uma torradeira aí, cara Porque eu tenho uma torradeira aqui que olha, ó Que delícia, cara Aí você tá comprando aquele pão na padaria Que de repente você comprou 20 pães para poder passar a semana E você esquece que pão estraga rápido Ou seja, você pode fazer o seguinte Você coloca na geladeira E se você achar que o pão tá mesmo assim durinho Você pega esse pão, antes que ele fique mofado Joga na torradeira, bota um queijo nele dentro, ó Que delícia, cara, que vontade Dá até vontade de comer um agora aqui, na moral Eu também Tem o essencial, batata, carne, frango E muito sério Qualquer coisa que você faça, barfryer, tá ali E se você quiser fazer qualquer panela de arroz Como até, por exemplo, miolo, não dá pra fazer Quem atividade não limite com essas duas coisas? É verdade Já que a gente tá no assunto de comida O que você deve comer para sobreviver? Porque alimentação é importante Eu não sou especialista, não sou nutricionista O que eu sei é o que eu vivi, então vamos lá A melhor maneira de sobreviver com comida É comprando carne moída Sei lá qual modelo, pode ser... Pode ser o mais barato O importante é comer, você tem que viver Você tá morando sozinho Eu acho que a 100 é melhor, cara O que é a 100 eu acho que é um pouquinho mais barato Pelo menos quando eu vou fazer compra Geralmente eu vejo que ele é mais barato Mas mesmo se você quiser ostentar E tiver dinheiro sobrando Compre um filé miau e pede pra friturar aí Nossa, filé miau, que horrível Piada horrível, cara Carne moída, faz almôndega Bota num pote e bota no freezer Não esquece também de temperar Quando você tiver com fome Você tira algumas almôndegas do freezer Bota no airfryer e pronto Eu sobrevivi vários anos Comendo só isso, arroz E batata frita do mercado Que é aquela congelada Cês sabem Tô ligado, tô ligado Uma das coisas que eu não conhecia Mas quando eu conheci Me ajudou em tanta coisa na minha casa Foi abraçadeiras Na época eu conhecia como Embraçadeiras Só que parando pra pensar Esse nome é muito errado Abraçadeiras são esses Vem em plástico que você Sim, sim, tô ligado Você puxa e pronto Ela meio que dá um nó Super apertado Que é impossível de ser tirado A não ser que você corte E pra que isso serve? Tudo Prender mangueira Prender arame no metal Prender alguma coisa Eu uso isso daí pra caraca Pender uma borracha Na torneira do chuveiro Pra você não tomar choque Na grade Pender um cooler No seu computador Como assim, mano? Que coisa que você tem que Pender com um nó Mas você não sabe dar nó Isso é muito útil Mas antes uma pausinha Pra falar dos nossos patrocinadores Oxê Caraca, tá todo mundo Fazendo um comercial Desse negócio, cara Ninguém me chama Pra fazer comercial Nessa caralha Esse é o tipo de jogo Que eu gosto de chamar De manager Que é o tipo de jogo Que você pega personagens Tenta montar a melhor equipe Possível Pra passar dos desafios do jogo Tecnicamente você é a pena Que não faz Porra nenhuma Enquanto todo mundo Morre por você O caraca A voz dele mudou Descente como por exemplo Cavaleiros que são tanques Suportes Os atacantes Sabe o padrão E o jogo tem Muitos cavaleiros Inclusive os desconhecidos Então se você quiser fazer Um jogo Que tem uma garrinha E ninguém liga pra ele Você pode Jogar com os famosos Tipaiouros Todo mundo quer, né? Mas agora Você tá ganhando Um jogo mais difícil Pra ser mais divertido Não, ninguém gosta Esse tipo de dificuldade Sempre gostei de jogar Com o personagem ruim Porque dá uma satisfação Quando você vem Mas é Ele é um jogo Bem relaxante e calmo E você pode baixar se quiser Os links vão estar na descrição Disponível pra iOS E App Store E voltando pro vídeo Bora Essa dica Tenho certeza Que vai ter gente Me xingando nos comentários Ou vou perder uns inscritos aí Quem sabe um cancelamento Mas Eu sei que eu tenho Uma vida privilegiada De trabalhar no YouTube Em casa E tal E mesmo assim Eu ainda tenho vários problemas De conseguir Lavar a louça E eu também sei Pelas histórias dos meus amigos Que é muito difícil Morar sozinho Quando você trabalha No emprego O dia inteiro Você acorda de manhã Vai trabalhar Chega de noite em casa Exausto Tem que fazer comida E ainda tem que lavar a louça Então É foda É muito foda Então qual foi a minha solução Que fudeu o planeta? A minha solução Foi casar, meu irmão E eu faço Essas coisas também Eu faço comida Eu lavo louça Entendeu? E a minha esposa Também Há quase seis anos Há quase seis anos atrás Eu comprei uma caixa De duzentos reais Cheia de talheres E pratos descartáveis E eu tenho essa merda Até hoje A quantidade que vem É tão absurda Que eu não sei mais o que fazer Claro, hoje em dia Eu tô bem melhor E eu consigo lavar a minha louça Mas durante todo esse tempo Eu usava essas bodegas E me ajudou pra caralho Mas eu acho Que o aquecimento global É minha culpa Então é Uma dica de ouro É comprar talheres E pratos descartáveis Pra você poder usar E não ter que se preocupar Tanto com a louça Beleza, muito bom Fica aí a dica Boa, boa, boa Não é minha intenção Matar as tartarugas Mas a vida é difícil Como o meu amigo Já disse uma vez Lavar a louça Seria o mundo ideal Mas o mundo não é ideal Ele é o mundo real Ih Ô caraca, maluco Fica aquele cara ali Tá fumando gelo Você não vai ter uma casa limpa Sua privada não vai tá limpa Você tá morando sozinho Você chega morto E mal consegue lavar a louça Mas infelizmente Vai ter certos momentos Que você vai ter que limpar a sua casa E passar o rosto Sujar o pano Pra depois ter que lavar o pano Pra secar o pano Pra poder usar ele de novo É o inferno E eu descobri A melhor coisa Da existência Existe esse esfregão E ele gira, cara Ele gira Ele gira, cara Ele gira Ele gira, mano Você precisa lavar o chão Você gira ele Onde tem água E produto de limpeza Eita O rodo tá sujo Gira ele Que ele se limpa sozinho Terminou Você tem que secar ele Gira aqui Que ele seca, velho WTF, mano? E ele seca E você pode passar de novo Pra pegar mais água E girar pra ele secar de novo Como assim, mano? É tudo poder do Isaac Newton, velho Parado pra pensar Não é muito estúpido Que a gente fica muito puto Quando ganha, sei lá Meia no aniversário Quando a gente é criança Mas quando a gente é adulto A gente fica feliz Por ganhar um rodo, velho E o tipo de coisa que eu tenho É uma coisa meio que simples Mas muito útil Que é água Você tem que sobreviver Bebendo água E a água da torneira Às vezes faz mal Porque tem cloro Ou talvez a sua cidade Não faz uma limpeza tão boa Então tem duas funções Alguém mandou mensagem no zap A primeira é comprar um filtrozinho Pra torneira Que é tipo isso daqui Você mete o rosqueto daqui Conecta no tubinho E pronto Sai água limpa Mas, claro Não faz milagre Mas é muito mais limpo Tomar assim Tomar direto Da torneira É verdade Eu tenho isso daí Minha gata tá fazendo bagunça Do meu lado Não consigo gravar em paz Mas então Quando você é novo Nessa coisa de viver sozinho Você não tá acostumado A mexer com fiação elétrica Ou coisas de água E coisa e tal Então eu sei que pode ser Um pouco acostumado Pra você mexer ali Onde vaza água Eita Então Uma dica que eu te dou É não compre Um bebedouro de água É a pior ideia que você faz Porque aquela bebega Com o tempo Junta limo lá dentro E pra limpar Você nunca sente Que tá realmente limpo E a água sai meio esverdeada E tem muita dor de cabeça Então eu recomendo você comprar Essa bomba d'água Que você bota em cima do galão Aperta e sai água Tudo com a força de Newton Valeu Isaac Newton E essa é a última ideia Que vem na minha cabeça Sobre viver sozinho Ou ter mais ideias Ou ter mais ideias Fazer um vídeo depois Mais com mais coisa Mas no geral é isso Espero ter ajudado alguém Que está agora morando sozinho E desculpa tartarugas Bom tá aí gente Dicas do Drawmaster Pra você que é solteiro E você que mora sozinho Eu falo solteiro Porque geralmente São pessoas solteiras Que moram sozinha Não pessoas casadas Como eu Que moro com outra pessoa Mas que passa por esses Muitos problemas Que esse cara falou É cara assim É realmente viver Numa casa Onde você não tem mais Papai e mamãe Pra fazer tudo pra você É não é fácil Tudo que ele falou Eu endosso com as minhas palavras Também porque nem É difícil meu irmão É difícil você chegar Ao trabalho cansadaço E aí você chega E não tem aquela comida pronta E ainda mais que Eu e minha esposa Trabalhamos fora né Então fica complicado E complica mais ainda Com o filho Olha só que beleza Maravilhoso Mas é a pura realidade Tudo que ele falou aí Se eu tivesse visto esse vídeo Deixa eu ver Bom Não tem como falar né Porque Quando eu fui morar sozinho Eu vim morar com a minha esposa Eu não ia morar sozinho Se bem que eu fiquei uma semana Sozinho na casa alugada né Eu poderia ter perdido esse vídeo Aqui na época Ah não Não tinha feito Ele não existia ainda Enfim Essas são dicas bem preciosas Até pra nós Que somos casados também Porque né Tem muita coisinha Que a gente pode pegar Incluindo essa parte aí Bom Se bem que eu não vou me desfazer Do fogão né Mas enfim Eu já tenho Mas se eu não tivesse Comprado o fogão antes Se bem que eu ganhei o fogão Mas se eu não tivesse ganhado o fogão Né Eu com certeza teria ficado aí Com essas opções aí de airfryer Que eu já tenho Inclusive também Esse outro negócio que ele falou Que parece que é uma panela lá Que faz tudo lá Você bota o arroz Bota o feijão Ele faz tudo lá O bagulho é sinistro Tá ligado Eu teria feito isso daí Provavelmente Mas enfim De repente pra começar E aí depois eu ia construindo Mais coisas na minha casa Link do Dramax estará na descrição Se vocês quiserem mais vídeos dele Você já sabe como é que funciona Se bem que esse daí Eu peguei sem pedir Ninguém para me comentar aí Porque se depender de vocês Eu não vejo mais nenhum vídeo Aqui no canal De nenhum canal Que eu gostaria de ver Então ele é um dos canais Que eu gostaria de ver Então eu vi Trouxe E é isso aí Gostou? Deixa like Se não gostou Calma gente Ó Então é isso gente Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu